Você falou de comunidade Prende o grafite, é isso? Uma parada que me surpreendeu muito Daqui do Brasil, que o Hugo tava me contando hoje Chuta e aí, qual é Qual é a maior Comunidade de Speedrun no Brasil? Do Brasil? De um jogo específico A comunidade de um jogo Nem ideia Chuta Chuta é alguma coisa da Nintendo Chuta, qualquer coisa Deixa eu pensar, calma Me vem na cabeça Mario porque Sempre que eu vejo notícia de Speedrun Geralmente vem atrelado a Mario Qual? Super Mario World É um bom chute Não deve ser óbvio, porque eles tão perguntando desse jeito Mas não tenta Devagar agora que você tem essa informação na sua cabeça Se você tivesse que falar qual era, você chuta Pera, dá um tempinho Fantasia Estou com uma impressão Star Fox Eu falaria que é um jogo de luta De luta? Não é Qual? Seria talvez um King of Fighters da vida Não foi um chute ruim Por favor Não foi um chute ruim God of War God of War Ah, você tá brincando É tipo assim E o tamanho é muito grande É ridículo É muito grande Pra você ter uma ideia Tem streamers de YouTube Que pegam a mesma quantidade de viewers que a Brat Mas por que? Por que não? Ah, por que não? Não, mas assim Porque exatamente o Bom de Guerra Pois é Tá lá O Rodrigo Bom de Guerra Que é o nome do cara Ele usa o Bom de Guerra mesmo Opa, tá lá Tá lá E no Tatoo It Ele pega tipo Mil pessoas tranquilamente Assim, mil, mil e quinhentas E no YouTube É o nível do Caleb Heart lá fora E no YouTube O cara pega 5K Eu vou tentar fazer a explicação O Vitor Kratos Porque cara É que assim Mas é de todo É de todos God of War O que eu entendo de lógica disso De todos os God of War De geral A série God of War Tá O que eu entendo por quê Cara O videogame do Brasil Foi o Playstation 1 Entendeu? Tipo Foi Tudo bem Não foi o 2? Também É porque o 2 Foi tipo o ápice da pirataria Não, os 2 Eu acho que o O videogame do Brasil Foi o Playstation 1 Putz Entendeu, cara Porque assim Cara, foi a época do 3x10 Era isso aí Então, a época do 3x10 Pra mim Foi o Playstation 2 Só que o problema É comprar o console O 1 ninguém tinha O 2 todo mundo tinha Mas eu demorei Eu tive 2 Eu tive 3 Playstation 1 Antes de ter um 2 Nossa Na minha realidade Que pode ser uma bolha Da bolha Da bolha Eu conheci tipo Sei lá 10 pessoas com o PS1 Todos os meus amigos Tinha o PS2 Não, é que o PS1 Ele foi lançado Na época do dólar 1 pra 1 Ele veio barato pro Brasil Ele custava tipo Sei lá 200 reais É porque o PS2 Todo mundo que eu conhecia Tinha PS2 Todo mundo Não, a sequência Foi perfeita Mas todo mundo Mas cara Eu era o excluído da galera Castlevania, Symphony of the Night Nossa, esse aí God of War Cara, tipo Eu amava o Dot Hack lá Todos os Dot Hack E eu não comprei no Play Store Nossa Tá lá, joguei Maravilhoso Mas o negócio do Playstation 2 Inclusive você sabe Que a versão do Playstation Tem um capítulo a mais É mesmo? Comprar hoje O Last Recold Vou comprar hoje Pega lá Eu compro o que você está falando É legal Ele completa bem a história Nossa Chegou num ponto Que todo mundo tinha o Playstation 2 Sim Mas de início Eu também não Todo mundo assim Eu fui para o Xbox Eu saí do Super Nintendo Eu só tive com o Video Game E agora com o PS4 Nunca tive depois de ver com o Nintendo Mas eu digo assim Chegou num ponto Que quando saíram os outros Playstation 2 Aí a galera começou a vender Comprar Playstation 2 Mas o Playstation 1 Eu tenho vividamente Que foi realmente Uma difusão louca Por causa desse negócio Da pirataria Sim Porque Sei lá Eu acho que foi um timing Que eu E de fato Faz sentido Porque Para quem conhecia Nintendo 64 Que conhecia Principalmente Super Nintendo Quando vê um bom de guerra ali Fala Pô E aquilo ali é bonito É legal Eu lembro da primeira vez Que eu vi um God of Force No jogado Sim Nossa Que jogo Jogo da hora O cara tem Aquela coisa O que a gente tinha antes Era Mega Drive E Super Nintendo E aí você tem O cara lá O Clayton lá O boladão lá Tipo Pô É Faz Twisted Metal Foi um jogo Que me enchia os olhos No Playstation 1 Foi fantástico Naquela época Entendeu Tipo Eu joguei bastante coisa Joguei Final Fantasy VII Pô Tem uma miríade de jogos Que eu joguei na época Mas cara Eu entendo que Tipo Para a maioria O primeiro jogo Que eu pegaria Para o Play 1 Seria God of War É o jogo Que eu veria na tela Da TV Lá do cara Eu quero esse jogo Eu falei do King of Fighters Porque Assim A comunidade de jogos De luta no Brasil É muito grande Eu estou ligado Inclusive temos aqui Marcado Killer Shinnok Vai vir aqui Jogador de Mortal Kombat Do time do Venom Flow Então vai vir aqui Mês que vem Eu comentei King of Fighters Porque Tem dois lugares Onde King of Fighters É muito grande no mundo Brasil e México Pela mesma razão E é o que eu tinha Na minha infância Fliperama Fliperama Eu só Eu The King of Fighters 97 E Marvel vs Capcom 1 Eu chamo pro X1 Cai dentro Mas depois Mas depois eu fui entender Você vai me humilhar E não vale Mas eu fui entender Que Estou enrojado O negócio dele É que tipo Eu não vou lembrar Exatamente o porquê Assim Falar exatamente Por causa disso Mas é porque Na hora que você comprava O Fizeram o dono do Fliperama Você ia comprar o Arcade O Arcade e o King of Fighters Existiam algumas particularidades Que faziam ele ser mais Melhor em custo-benefício Eu não lembro se era porque você Conseguiu trocar o cartucho Dentro do Arcade Eu não lembro qual que era A dinâmica Mas era o melhor custo-benefício Que possibilitava Que estava no México e no Brasil Os donos de Arcade A comprarem a rodo Tanto que praticamente Todos os Todos os Arcades Que eles queriam Tinha um King of Fighters Podia até não ter um Street Fighter Alguma coisa Street Fighter não tinha muito não Não é por causa dos cartuchos Daqueles No Sega Saturno Não, não Do Arcade mesmo Do New Deal Os cartuchos da Capcom Eles tinham um chip específico Não tinham? Era alguma coisa assim CPS1, CPS2 E o do Tanto que o D&D Eu acho que é CPS2 E por isso que quase não tem O D&D que eu jogo no Brasil D&D eu só vi em um Arcade Na minha vida Só Alguma coisa do New Deal Que depois New Deal Mas alguma coisa da SNK Tem um detalhe Que fazia ser muito mais fácil E muito mais affordable Muito mais fácil De comprar também Então México e Brasil Desenvolveram comunidades Muito fortes No King of Fighters Especificamente Por causa disso Por causa de Uma questão Totalmente Non-related Que é comercial Mas de novo A parte de drama De comunidade É muito legal Você não tem ideia Os viewers Eles realmente querem Que o cara Que eles estão apoiando Quebre um recorde E aquele momento Cara Pra mim Quando eu vi o Tiz Quebrando um recorde Pela primeira vez Que eu acompanhei ao vivo É um bagulho muito especial É um bagulho indescritível Tipo É nível de ganhar um campeonato Porque Você imagina Durante um ano Você vai na live do cara Todo dia Durante um ano Você vê ele tentando E falhando E batendo na trave É isso E faltou uma vírgula E outra coisa legal Falta um ponto Uma coisa importante É que assim Não tem uma data Não é a final do CBLOL Pode ser hoje Pode ser amanhã Pode ser daqui a um ano Então ele tá aqui Fazendo live todo dia E aí um dia Ele vai bater o recorde Eu peguei a live do recorde Aleatoriamente Eu tava mexendo com os gatos Tirando a areia dos gatos Colocando cocô com as areias lá E aí na hora Você vê que Eu olhava e olhava O chat no celular Aí o pessoal It's coming It's the run Não sei o que Começa Começa E aí Do nada eu vi que ele ficou muito quieto Aí eu falei É a run Deu merda É a run Porque tem que ser Porque geralmente As pessoas Quando ele tá fazendo Rua rodo Ele vai conversar Vai ficar leve Do nada ele ficou quieto Ou seja As coisas estavam dando certo ali Modo sério rolando Ele viu que Ele passou Virou o boné pra trás De novo Tem os truques Que tem Ninguém vai pegar Uma chance E quanto mais O cara treina É mais assim Tipo Eu penso no Arcos No Arcos Deixa eu ver Posso estar falando errado O nome dele Mas é o cara que faz Ninja Gaiden O cara tem mais de Quarenta e sete mil Tentativas no jogo Meu Deus Quarenta e sete mil Eu fiz cinco mil No D&D Fiquei feliz Tá ligado Porra Que da hora Não sei o que O cara fez Quarenta e sete mil E velho Esse cara Dando o recorde Foi uma coisa de louco Foi uma coisa de louco Fizeram um vídeo Lá no Summon Insult Lá Tipo Só explicando a história dele Assim Achei maravilhosa Caralho E ele termina Quando ele bate o recorde Eu fiquei alegre pelo cara Mas é Falei cara Que da hora E ele vai Liga pra mãe dele Aí a mãe dele Isso era tipo Era quase de noite Quase de madrugada Aqui no Brasil Era de manhã Mas lá da madrugada Sacanagem Ele tava na Espanha Se eu não me engano Na época E ele liga pra mãe dele Falando Mãe Eu quebrei o recorde E tal Aí ela That's nice Ela tava dormindo Claramente Tipo Tentando entender Ah filhinho Que desgraçado E aí a alegria Contagiante No dia seguinte A live dele Você vê o cara A comunidade toda empolvorosa Porque o cara conseguiu Uma coisa que Assim O que é importante Falar dos World Records Também É que assim Tipo Isso é muito válido Quando a comunidade Também é grande Porque Acontece muito também Às vezes Tipo A comunidade não existe Tipo Você pegou um jogo Que ninguém conhece Aí o cara fala Ah ninguém tem o recorde aqui Eu vou lá e vou Vou fazer o recorde mundial Deixa eu marcar aqui Meu território Entendeu E aí não é a mesma coisa Faz toda a diferença do mundo Que nem o cara que bate o recorde Tomar mais sorvete Uma hora Ninguém tá nem aí É igualzinho Isso malu Exatamente Os recordes Vão pro Guinness? Não Então Essa história é boa Essa história é boa Não posso contar Você tá ligado Não pode Mas assim Posso explicar o que Pode fazer hoje Hoje como é que funciona Beleza Você tem um recorde Você quer pôr no Guinness Você vai no site do Guinness Você paga uma taxa Eles analisam o recorde E aí você recebe o certificadinho Sim Entendeu? Eles conferirem Se tiver tudo certinho Dá Exatamente É assim que funciona Hoje Não era assim Não era assim É tudo que eu posso dizer Que não era assim Essa é a história Não é Porque eu tenho um amigo Que tá no Guinness Ele tem a maior velocidade Em cima de um skate E aí ele teve que O Guinness teve que vir pro Brasil E medir com os equipamentos deles Porque não importava Ele podia ter a filmagem Um radar Filmando o radar Ele falou Não Normalmente é assim mesmo Eu lembro do Iberê É que a vantagem das speedruns É que você tem a speedrun.com Que é basicamente um hub gigantesco De tipo 19 mil jogos Que já foram cadastrados lá E cada jogo tem tipo O seu ranking Então tipo É muito mais fácil Pro Guinness Simplesmente entrar lá Ver que tem tipo 50 moderadores lá Controlando o jogo Eles confiam nos caras É mais fácil de confiar Quando você vê que tem 50 pessoas analisando o bagulho E tem tipo Sei lá Mil pessoas competindo O Guinness puxa essas informações E publica no livro? Não Não Sozinho eu acredito que não Mas calma aí Os casos que eu conheço Foram de pessoas que pagaram a taxa Se inscreveram E aí receberam certificado Você acha um esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado Em batalha Nossas venceras Conheça o Tear Seja a pedra E aí E aí E aí E aí